Pessoal, vamos falar sobre as eleições em Nova Jersey, que é um estado muito democrata lá nos Estados Unidos, mas que o governador levou calor. O republicano não ganhou não, ganhou democrata, mas foi por pouco. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por essa pauta custou 99 satoshis, Keisiano Amaral, Tomás Pinto, Xi Jinping Genocida, Bolso Galo do Fair Cry do Ancapistão, Sinistro do STF e Sr. Serelepe. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, a gente falou ontem sobre várias eleições lá nos Estados Unidos. Falamos da vitória impressionante do republicano na Virgínia. Desde 2009, que não havia um governador republicano na Virgínia e ele ganhou, ganhou bem. Então, contra todas as previsões, quando começou a campanha na Virgínia, o democrata estava lá na frente. No entanto, aquela questão toda das escolas, aquele negócio todo. Mas não foi só isso, não. Foi também realmente uma ação contra os democratas. Parece que justamente o Joe Biden não está fazendo um papel muito bom para o partido democrata e está pintando vir uma grande onda vermelha ali nos Estados Unidos. E a coisa mais surpreendente, eu nem cheguei a falar de Nova Jersey no vídeo de ontem, porque Nova Jersey é um estado muito democrata, mas muito mais, é nível de Nova York. Aliás, Nova Jersey e Nova York ficam um do lado da outra, vocês sabem, né? Então, não havia nem expectativa, ninguém estava nem esperando que tivesse alguma chance do candidato republicano em Nova Jersey. Só que, no final das contas, meu amigo, durante boa parte da apuração, o Citarelli, que era o candidato republicano, estava na frente do Murphy, que é o atual governador de Nova Jersey. Então, isso também acontece lá nos Estados Unidos. O cara que está no poder, ele tem uma chance grande de se reeleger no final das contas. O cara é o atual governador, estava atrás do republicano, por muito pouco, né? O resultado já saiu, tá? Na verdade, deu democrata mesmo, mas a diferença é muito pequena. Isso aqui não deixa de ser uma grande vitória para os republicanos em Nova Jersey, né? E, embora não tenham conseguido mudar o governador, mudaram várias cadeiras aqui do Senado e da Câmara de lá, né? Que está tendo também votação para a Câmara, para o Senado. Então, você teve realmente uma mudança muito grande em relação à situação anterior. Continua sendo um Estado muito democrata, é um Estado que é muito ligado à Nova York, muito ligado à esquerda, coisa e tal. Então, não teria como realmente virar, mas esse susto que o cara levou, esse susto que o Murphy levou, de ficar numa diferença pequenininha, que não era nem de perto o que eles esperavam, né? E se lá na Virgínia teve todo aquele problema da escola, da aluna que foi estuprada no banheiro da escola, coisa e tal, em Nova Jersey não teve nada, né? O que teve mesmo foi a insatisfação dos eleitores com o Partido Democrata e uma mudança muito forte. O que os democratas estão vendo disso daqui? Que justamente existe um risco muito grande nas eleições de mid-term, né? Que é a eleição que vai ser no ano que vem, que vai mudar a Câmara e Senado americanos. Existe uma chance muito grande dos democratas saírem não apenas derrotados, mas muito derrotados. Perderem de muito, né? E isso pode ser um problema para o Biden, porque daí ele vai enfrentar os dois últimos anos da presidência dele, sem ter maioria na Câmara e no Senado, né? Assim, no final das contas, não deixa de ser uma situação similar à que o Trump viveu. Mas o Trump ainda tinha maioria no Senado, ele perdeu a maioria só na Câmara. Então, no final das contas, foi menos pior, porque, por exemplo, a Câmara tentou passar o impeachment dele, o Senado barrou. O que eles estão com medo aqui é que os republicanos vão ter tudo na mão, ou seja, vão pegar tanto a Câmara quanto ao Senado. Eu não acredito que isso vá viabilizar um pedido de impeachment do Joe Biden, pelo motivo simples que o impeachment dele implicaria na Kamala Harris assumir a presidência. Então, não me parece uma coisa factível. De qualquer forma, mostra um problema para o Joe Biden. Ele tem que correr com as reformas que ele quer aí, com essa questão de jogar dinheiro à vontade para todo mundo, porque o pessoal não está gostando dele, não. E a tendência é haver uma virada para os republicanos muito grande. Cara, se até em Nova Jersey o republicano chegou a dar gás no Democrata, meu amigo, não é brincadeira não, né? O Democrata acabou ganhando, ainda não está apurado totalmente, não, 90%. Mas já está certo, já um ponto de diferença que, faltando 10% dos votos a apurar, não tem essa não. Deve ser o Democrata mesmo que ganha. Mas é aquele negócio, isso aqui era a eleição para estar terminando, sei lá, 64 a 32, coisa assim, uma diferença grande entre os candidatos. Se você for ver na história, Nova Jersey sempre foi muito democrata. E agora, tá, perigou, ficou perto. Realmente impressionante. E tem alguns casos aqui, algumas situações aqui, em que isso pode, em que isso fez uma diferença grande. Por exemplo, aqui, ó, é o caso que eles estão falando aqui de um truck driver, né? Um motorista de caminhão que está ganhando uma cadeira no Senado de Nova Jersey depois de gastar só 153 dólares na campanha. É esse cara aqui, ó, o Dürer. O Dürer está com 52%. O Sweeney, que é o Democrata atual dessa cadeira, né? Lembra, lá nos Estados Unidos é tudo distrital. Então, naquele distrito vai eleger o senador. O senador atual daquele distrito é o Sweeney. E ele está perdendo para esse Dürer, que é um caminhoneiro republicano, está ganhando essa cadeira no Senado. E parece que já fechou aqui, né, 100%. Se já fechou. E é o terceiro distrito de Nova Jersey. Os distritos lá, pelo número, você consegue ver pela importância histórica deles, né? Então, é um distrito importante aqui, o terceiro distrito. E ficou com o republicano. Olha que coisa impressionante, hein? Então, fora isso... Mas veja, isso aqui é outra coisa importante. Isso aqui não afeta o Senado americano, não. Está lá nos Estados Unidos. Os estados têm Senado. Então, isso aqui é o Senado estadual de lá, né? Vocês podem ver aqui que a maior parte das coisas estão mantidas, né? Estrelinha quer dizer que o cara é o incumbent. Ou seja, é que ele já é hoje o senador daquela cadeira. Mas tem vários que estão mudando aqui. O Dürer é um deles. Esse aqui deve ser... Nenhum dos dois é atual, né? De qualquer forma, o republicano está ganhando. Esse aqui também é um republicano tirando a vaga de um democrata. Também aqui, 52 a 48. Enfim, você vê aqui um monte de mudanças aqui favorecendo os republicanos. Tipicamente, os democratas. Onde estão, é porque eles já estavam lá. Esse aqui é um democrata que já estava lá. Esse outro aqui não tinha disputa anterior. Mudou os dois. Ganhou o democrata. Não é que vai virar o Estado para os republicanos, mas os democratas perderam muita força, perderam muito espaço político. E o principal é aquilo que eu falei pra vocês. É o medo dos democratas agora, nas eleições de mid-term, que vão ser ano que vem. Vai vir uma onda vermelha aí. Qual o tamanho dessa onda? A gente não sabe. Eles sabem que vem a onda. A onda vem. Pode ter certeza. É muito provável que os republicanos ganhem maioria na Câmara e talvez no Senado também. A questão é, se for uma maioria pequenininha, eles conseguem negociar, conseguem se manter. A questão é se for uma maioria avassaladora. Aí, meu amigo, o Joe Biden vai estar com problemas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.